Fala galerinha do canal Tecnologia Radioativa, hoje eu sou o Pedro novamente E hoje pessoal vamos instalar a ROM do Galaxy Tab 10.1, tá bom? Uma stock ROM, precisa de instalação, beleza? Modelo de referência N8000 Só vai funcionar pessoal no modelo de referência N8000, tá bom? Portanto, olhem antes, chequem pra não fazer a instalação de modo errado, beleza? Essa instalação pessoal, lembrando que corrigir de bug, software Por exemplo, atualizações automáticas e até loop infinito O aparelho tá naquele logo da Samsung e diretamente não sai Beleza? Então pessoal desmajados, vamos para o vídeo Então pessoal, já aqui ó, a gente vai estar utilizando os três arquivos, certo? Os drives, a gente vai executar com o administrador, que é o primeiro arquivo que a gente vai usar, tá bom? A pessoa tem que instalar os dados pessoal, para que o aparelho possa ser reconhecido no computador, tá bom? Então faça a instalação dos mesmos Claro que ele possa ser reconhecido, como eu disse, tá bom? A instalação é bem simples, tá? O executor vai aparecer ali ó, next, seleciona a linguagem do país Seleciona, next e está lá Eu não vou estar fazendo isso no momento, porque eu já fiz, tá bom? Porque eu já fiz uma vez, não preciso fazer novamente Depois pessoal, vem a ROM A ROM vai ter um arquivo em RAW, para vocês baixarem na descrição do vídeo, certo? Vocês baixam e extraiam ela Bem fácil, bem simples em fazer isso, né? Nem precisa estar ensinando, digamos assim É só arrastar ali e soltar Vai gerar esses dois arquivos que eu estou selecionando aí, tá bom? No caso são os dois que estão dentro da pastinha em RAM A gente só vai usar o arquivo MD5, que é o arquivo maior Que está em torno de 1GB, né? No caso, 1GB e 300 E no em RAM ele fica um pouco menor Mas é isso aí Enfim, após ter baixado esses arquivos e ter instalado os drives A gente vai para o Odin, tá bom? O Odin eu também vou estar deixando na descrição do vídeo Que é o programa responsável Da interface que a gente vai fazer a própria instalação Vai vir também o em RAM Vocês vão ter que instalar o em RAM no caso, né? Extrair no caso, desculpa E após ter extraído, a gente vai executar ele Beleza, coisa bem simples Pronto, abriu o Odin, pessoal Muito fácil A gente vai Não mexer em nada, tá bom? Você vai clicar agora em AP Clicando em AP A gente vai selecionar agora a ROM Que a gente baixou, tá bom? O arquivo MD5 O arquivo tipo MD5 Da própria ROM, do N8000 E seleciona ela, tá certo? Lembrando que tem que extrair Para que ela possa ser reconhecida no Odin Pronto, pessoal Selecionou o AP e selecionou a ROM O próprio Odin vai pedir para a gente Espere um pouco, tá certo? Para que o aparelho possa ser Para que o seu op, desculpa Para que a ROM seja reconhecida no Odin Então vamos só fazer o aguardo aí, tá bom? Cortei o vídeo, tá, pessoal? Para que fique um pouco mais rápido No caso do seu caso aí Pode ser que demore um pouco mais Em torno de 5 minutos Para que a ROM seja carregada 4 Coisas assim, tá bom? Pronto, pessoal Carregou a ROM Agora a gente vai ter que colocar o aparelho Em modo download, tá certo? Então bora lá Então, pessoal Já no modo download aqui, ó Do tablet A gente vai fazer as seguintes Combinações de botões A gente vai apertar o volume Power E a tecla para baixo, certo? Vai pressionar ambos Assim que o tablet ligar Der algum sinal de ligar da tela Você vai soltar só a tecla Power E continuar pressionando o volume para baixo Continua pressionando Assim que mudar a tela novamente Com o robôzinho do Android A gente vai soltar os dois botões E vai aparecer essa imagem aí, ó No lado, no seu lado esquerdo, certo? Pronto, dizendo Para pressionar o volume para cima Ou para baixo Vocês vão pressionar o volume para cima E o tablet entrará em modo download, certo? E na imagem à esquerda Na sua direita, desculpa Vai ser os botões que você tem que apertar Para aquele que entra nessa tela Do lado esquerdo, beleza? Tem a descrição aí Se vocês tiverem dúvidas É só ler essa descrição, beleza? Colocou o tablet em modo download E pessoal A gente vai voltar agora Para a parte do computador Então vamos lá Então pessoal Colocou em modo download Se você reparar Deu até um errozinho ali Apareceu O bordo não foi reconhecido Mas se você reparar lá em cima Azul Já foi reconhecido o tablet, tá bom? Foi só um erro mesmo Do próprio sistema operacional Que deu com o driver Mas conseguiu reconhecer, tá bom? Isso pode ser até por culpa do cabo USB Se tiver um pouco danificado Mas assim que o momento que aparecer ali A parte ADD E aparecer a porta azul lá em cima Vamos clicar em Start Clicou em Start Pessoal Vai começar a ser carregada a ROM Todos os arquivos necessários Para que a instalação do sistema Seja concluída com sucesso E vai começar a carregar ali, certo? Quando encher toda a primeira coluna Até onde está o mouse O aparelho vai reiniciar por completo Eu vou estar cortando o vídeo aí Acelerando o vídeo no caso, né? Porque senão vai ficar muito longo O vídeo E para que eu não fique aquela coisa chata Enfim, pessoal Só precisamos agora aguardar, beleza? Já está sendo carregada a ROM Como estão vendo Pronto Cortei aí o vídeo um pouco mais, né? E a partir desse momento, pessoal Onde está finalizando Vai aparecer o nome Reset ali em cima No próprio sistema do Odinho Assim que apareceu o nome Reset Pronto Apareceu o nome Reset Vocês podem reparar no tablet de vocês Que vai começar a Resetar Propriamente dito Apareceu o Reset O tablet O tablet irá Resetar, tá bom? E a ROM é basicamente essa, pessoal É só aguardar agora Que a ROM já foi instalada com sucesso É só aguardar que ele irá iniciar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom, galerinha? Se vocês gostam aí Curtam, compartilhem o vídeo Qualquer dúvida aí Eu vou estar nos comentários Auxiliando vocês Se inscrevam no canal E é basicamente isso, pessoal O tutorial aí E eu me despeço por aqui Um abraço, galerinha Fui Valeu